Essa dupla que começou fazendo comédia em circo, César e Paulinho, venha pra cá! Como é que é isso? Vocês... Chega mais pra cá! Você é o César? Paulinho. Então você é o César? Automaticamente eu sou o César. Tá automaticamente. Então tá automático. Vocês são irmãos, né? Faz tempo. Faz muito tempo. Quanto tempo? Eu tenho 38 anos. E você? 40, mas faz 38 que a gente somos irmãos. Que vai ser 38 que são irmãos. Tem outros irmãos também? Tem, tem mais dois. Tem uma menina, uma menina e uma moça. Entre eu e ele e um garoto de 15 anos. Não tô vendo ninguém. Não, entre a nossa idade. Ah! Tudo bem. E tem mais um mais moço? Tem, tem um de 15 anos. Que maravilha. São quatro então? Quatro. E vocês... Deixa eu mostrar o CD de vocês aqui. César e Paulinho com as ferraduras, formando o C e o P. Você marcou pra mim. Isso é homenagem a marcador de gado, não? Não, não é. Isso é uma música que a gente regravou. Ah. Que foi muito sucesso e a gente... Nós fizemos nesse trabalho seis músicas inéditas. De regravações. De regravações. De regravações. De regravações. Quanto CD você já tem gravado? Quinze. Quinze CD? Quinze. Quanto já vendeu de CD? Eu comprei quinze já. Agora, quanto... A gente vendeu bastante já, graças a... A gente mesmo não vende, né? Não. Quem vende é o vendedor da firma. Vocês só recebem? Só recebem. E tá dando pra receber direitinho? Recebem. Não, só recebendo sem dar, tá, Júlio? Recebem. Tá certo? No começo da carreira, vocês se apresentavam em circo. É, não só nós, mas todo o pessoal da música sertaneja, o começo de todo o pessoal foi através de circo, né? Então, você fez uma peça em circo. Exato. Eu levava uma comédia. É uma comédia. A gente levava uma comédia chamada O Diabo Carrega o Saco. É, que é o título de uma música também do nosso primeiro trabalho. O Diabo Carrega o Saco. O Diabo Carrega o Saco. E aí, foi sucesso a apresentação? Não, não foi. Não, não foi, não. No início... Não foi, por quê? No início tudo é difícil, né? E o fim é pior. O fim é pior. Mas nós fomos cantar uma vez em Minas e anunciamos ao dia inteirinho, hoje, do circo, César e Paulinho, com o drama, com a comédia O Diabo Carrega o Saco. Que antigamente botava aquela corneta no carro, né, em cima do carro, pra fazer propaganda de lua. Tem. E de noite não foi ninguém no circo. Não entrou uma pessoa no circo. Nem passou na porta, nada. E você atribuiu a quê? Que é o seguinte, a cidade era muito religiosa. Né? E era a quaresma. Semana Santa. O Diabo Carrega o Saco. O Diabo Carrega o Saco fica difícil. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Ninguém. Não, aí paramos de... Nunca mais levamos essa comédia em lugar nenhum. Rasgamos ela. Quer dizer que ninguém viu essa comédia? Não, nem nós. Eu diria que foi uma carreira curta, então. É, da comédia foi curta. É, da comédia foi. Foi curta. Não foi muito longa, não. Quem escreveu? Quem escreveu essa comédia? Benedito Severo e Paraíso. Benedito Severo e Paraíso. Que devem ter ficado muito satisfeitos com vocês tentarem fazer a estreia dessa comédia na Sexta-feira da Paixão. Não foram felizes. Se é hoje, Sexta-feira da Paixão, venham ver o Diabo Carrega o Saco. É. Foi complicado. E início da carreira também, quando a gente viajava de trem, isso foi uma passagem muito interessante. Primeiro que a gente, em circo, levar a comédia, a primeira vez que a gente chegou num circo, não me lembro o proprietário do circo agora, mas a gente chegou de carro e tal, e tem o bordero, o ingresso, a entrada do circo. Aí eu cheguei, tá, tudo cheio, né, porque o circo tinha marcado a data com a gente, e automaticamente, como o circo, a renda era dividida, então geralmente eles marcavam os artistas de mais nome, pra dar mais retorno, pra dividir a renda. Então a gente ficou tudo feliz, né, porque tinha marcado César e Paulinho e tal. Aí chegamos no circo, eu entrei lá no circo, você que ficou no carro, o proprietário disse, César, se trouxeram o bordero? Eu falei, pera um pouquinho, vou perguntar pro meu irmão lá no carro. Aí voltei no carro e Paulinho, o seguinte, o dono do circo perguntou se o bordero veio. Ele falou, fala pra ele que ele tá doente, com febre. Na outra viagem a gente traz ele. Você já tinha ideia do que ele tava? Não, não sabia o que era. E aí, como é que foi? Só depois que a gente veio. Mas foi gente e tal? Foi, foi no Rio. Mas vocês racharam mesmo? Racharam. Deu pra pagar gasolina. Não, mas foi bom. Como é que é no circo quando chove? Entra toda água dentro. Normalmente, a lona do circo, esse circo que a gente trabalhava, é, normalmente, circo pobre, né? Então era muito difícil. E hoje, já é difícil, aquela época era pior, hein? Aí vocês fazem um show de pé de pato? Como é que é? Não, normalmente não faz, porque o povo não vai, né? Não, mas eu digo o seguinte, o povo já tá dentro do circo. Ah, não. Votado, aí cai aquele aguaceiro, o que que acontece? Sai todo mundo. Não fica ninguém. Todo mundo sai. Ninguém enfrenta. Não. E quando a gente começou, a gente fala, é, nós começamos faz bastante tempo. E nós morávamos em Pedeneiras, no interior do estado de São Paulo, e a gente tinha que vir pra São Paulo, que São Paulo é o núcleo de toda a música aceitada. Direto, na rua Santa Ifigene, ali. Então, a gente vinha pra cá, e não tinha dinheiro pra vir, de trem. O trem saía de lá meia-noite e meia, chegava aqui às sete da manhã. Então, normalmente, vinha o eu, ele, vinha, e não tinha grana pra, nem pro trem não tinha. Então, a gente bolou um negócio que é até interessante. Bolou não, já tinha gente que fazia isso no trem, né? Nós aprendemos ali. E a gente foi sacando, né? Foi aprender. Então, normalmente, vem o cobrador, né? O bilhete, o pico, o bilhete, o bilhete. O bilhete, né? Então, é, a gente notou assim que entrou duas pessoas no banheiro, que entre meio um vagão e outro tem o banheiro. Tem. Eu falei pra você que aquele povo ali vai dar o cano no homem. Ah, mas foi dito e feito. O homem bateu lá. Bilhete, bilhete. Puseram só um bilhete por baixo da porta. O cara picou. E tinha dois lá embaixo. Tinha dois. Compraram um bilhete só pra gravar em dois. Na outra viagem, entramos ali e tal. Bilhete, bilhete, bilhete. Dois se levantou e foi. Eu fui lá, falei, bilhete. E daí eu peguei no bolso e fui embora. Como no banheiro seguinte. Estou na outra banheira. Eu e ele. Em dois. Aí vocês então não precisaram nem comprar nem o banheiro? Nada. Ele não comprou. Nada. Ficamos lá na banheira. Agora me chegou o bilhete. Pus o nosso lá embaixo. São Paulo. Que beijo. E o outro, coitadinho. O outro, não sei. Foi posto pra fora. Foi. Como é que é o negócio do... A tática pra disfarçar. Quando tá durante um show. O negócio do sapato. Como é que é? O sapato é o seguinte. Na época do circo, era uma época muito difícil. Eu tinha só um sapato. Preto. Mas um par. Um par. Um par. Um par. Um par. Só que ele tava rasgado assim do lado. Chama desbeiçado. Que chama. Quando a sola solta do pão. Solta, é. Aquilo ali eu tinha prática já. Não é por descuido não. Não. Por farta de dinheiro não. Aí eu tinha uma meia branca. Pus a meia branca e tal, mas... Aquela lapa que inundava. Eu peguei em graxei a meia. Ficou preta. Bonito. Beleza. Ficou dez. E agora com você, César e Paulinho. Entramos com a violinha. Pá, pá, pá. E vai movimentando. Aquela meia foi aparecendo. Aí ficou difícil. Aí eu cruzei o pé assim. E fiquei o show inteirinho desse jeito. Deu câimbra nas pernas, tudo. E disseram. A dupla é boa, mas aquele ali é viado. Não disseram. Não, não falaram. Não falaram. Ducado o perninho, ducado. Graças a Deus, essa fama já não tem. Agora, só uma coisa que eu queria te perguntar. Não era mais fácil arranjar uma meia preta? É, se tivesse dinheiro, né? Não tinha dinheiro nem pra meia? Nada. E pros instrumentos? Como é que vocês faziam? Nós ganhamos, uma época nós ganhamos um casal de viola, que no interior a gente fala, né? Nós ganhamos do Tonic Tinoco. Saudoso Tonic. Uma viola e um violão. Nós somos filhos de violeiro também, João. Seu pai era violeiro? Nosso pai é vio que até hoje, com Craveiro e Cravinho, Craveiro é nosso painho. Ah, Craveiro? Eles que cantavam... Uma dupla antiga, né? O Craveiro é seu pai, o Cravinho é seu pai. Não, não. O Cravinho não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Tô só pergunto. Então, o nosso pai e o Craveiro, junto com o tio, com o Cravinho, gravaram uma música que foi um grande sucesso e regravada por Tonic Tinoco e outros artistas também. É aquela... Na casa de Mané Pedro foi numa festa de São João, cantei moda de viola com a teretela do meu sertão. Uma música que eu tinha... Bonito isso. Gravado por Tonic Tinoco. Cadê o violão? Vocês não tem um violão? Um violão? Violão? Cadê o violão? É um só? Aqui, tá aqui. É um só pros dois. A coisa ainda não melhorou muito, assim. Não, não tem uma viola, ainda não sei cadê. Tem a viola aí? Tem, tem a viola. O... O... Tinha o início de carreira, foi brabo, né? Foi. Foi. Brabo. Brabo. O que aconteceu na viagem que vocês fizeram pra Brasília? Ah, foi logo que a gente entrou na UARN, na Continental. Então a gente foi divulgar o disco lá em Brasília, né? Então, hotel, cinco estrelas, passagem de avião e tal. E nós, duro. Duro. Sem nem um centavo. No hotel? É, isso foi... Hotelzão, cinco estrelas. É, isso foi em oitenta, mil novecentos e oitenta e um. É. Quando começou a tocar uma música da gente que foi um grande sucesso. Que o Brasil inteiro cantou, a gente trabalhou oito meses divulgando. Qual é a música? Deixa eu ver. Muito maravilhosa. Amor, amor, amor. Nem desse amor, não quero mais nada. Se eu pudesse, eu parava o tempo na madrugada. Então nós chegamos lá. Que risqueta, gente. Obrigado. Chegamos no hotel e não tinha recurso, né? E deu um problema com o divulgador que não foi apanhar a gente, não foi lá no hotel pra pegar a gente. Comunicação. Erro de data. Informações. De informação. Então nós ficamos lá e passou um dia. Esse aqui duro e eu também. Não comemos nada. No hotel não dava pra pedir comida no hotel? Dava, mas pagar que jeito. Mas a gente não tinha... Não botava na conta ali. Mas a gente não sabia. Mas não tinha nada. A gente não sabia. A gente deu a ideia pela firma, né? Aí no segundo dia a moça ligou lá e falou, escuta, vocês não vão tomar café? Não, nós não tomamos café. Não tinha dinheiro? Não. Escuta, ó, o almoço vai ser servido. Não, não, nós estamos sem fome. Nós estamos... No segundo dia já. No segundo dia. Só bebendo água. Só água de torneira. Estamos de regime. Frigo bar lotadinho lá e nós só na água de torneira. Regime forçado. Forçado. Aí no terceiro dia, eu era mais fraco. Falei pra ele, falei, não vou aguentar. A coisa vai azedar aqui. Aí de noite, nós saímos assim, pé por pé assim. Escuta, vocês não vão jantar? Não, não, nós estamos sem fome. Aí fomos num bar do lado. Explicamos a situação pro homem. Nós estamos de São Paulo, de uma dupla sertaneja. E viemos pra cá, vice-prevenido, sem dinheiro. Então, nós estamos com fome. Aí o homem foi muito simpático e... Serviu pra nós uma carne de sol. E aquela carne é forte. É, né? Em três dias. Sem nada. Vila já tá percebendo o que aconteceu. Nós fumemos aquilo ali bastante. O homem deu reforçado. Carne de sol com o quê? Com manteiga de carne? Com tudo. Com arroz. Tudo que tinha direito. Tudo forte. Chegamos no hotel, na hora que nós sentamos na cama, nós deitamos. Dormimos até no outro dia. Desmaiamos. Desmaiamos. No outro dia o divulgador chegou. Ó, vocês desculpem aí pelo transtorno que teve, de data e tal. Não, não tem problema. Falei, e foi o hotel aí? Nosso hotel é dez, cinco estrelas. Belezinho. E a comida aí é boa? Não sei. Não comemos nada. Imagina, tá tudo pago pela companhia. Pode comer à vontade. Falei, eu ia dar nele, ele não deixou. Da fome que eu passei, e tava tudo pago. E aí, o que que ele falou? Ele disse, vocês começaram a comer, pra ver se se recuperavam e ficavam perdidos ou não. Aí, já tava na hora de não ir embora. É, porque aí já tinha vencido o prazo de gente ficar lá. Mas, em compensação... Por isso que eu ia dar nele, ele não deixou. Pois é. Em compensação, em avião, vocês comem bem, né? Quando oferecem assim. O que que vocês já... Salmão, por exemplo. Salmão, eu tive uma dificuldade muito grande, João. Porque a gente do interior, é difícil com essas comidas mais granfinas, né? Sim. E... A moça trouxe um litrão de vinho, assim. Meu senhor, isso aqui é a safra. Tá. Porque eu fui viajar, e comprei a passagem mais barata que tinha. Econômica. Mais do que econômica. Falei, pô, pô, na asa. Quero aí. Você tava indo pra onde? Tava indo pra Miami. Pra Miami? É. E você foi mais que econômica? O que que é? Miserável? Miserável. E aí? Aí a moça deu, não sei o que, acho que a moça do aeroporto ali viu, que eu era meio tonto mesmo. A moça viu ali e tal, primeira vez, papá, papá. Ela falou, olha, o senhor vai de classe executiva, viu? Não tem problema, vai pra qualquer uma. Eu não sabia. Ah, ela te deu um upgrade? Eu não sei como é que chama, mas deu e sei. Eu peguei e sentei. Sentei, já veio com o beijorzinho. Fiquei bonito. Achando que tu tá viajando na classe miserável. É, eu não sabia. Falei, esse povo aqui é feroz mesmo. Praça econômica desse jeito. Aí a moça trouxe um litrão de vinho. Falei, olha, meu senhor, isso aqui é safra, não sei o que e tal. Falei, pode deixar o litro, moça. Não ocupa a safra. Não se ocupa com a safra, deixa eu ir. Pá, 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 passou. Gostou? Falei, traz outra. Aí ela falou, o senhor tá com fome. Falei, absurda. Aí ela trouxe. Ela trouxe um... Eu não conhecia, francamente, eu não conhecia. Não foi de sacanagem, porque eu não conhecia. Ela trouxe um negócio vermelho. Falei, o que é isso aí, moça? Isso aí é salmão. Falei, mas tá cru. Falei, não é, passadora? Dá mais uma passadinha nele. Gosto bem passado. Falei, não, mas isso aqui é cru mesmo. Então eu falei, não, não como. É defumado. É, não dá. E você não comeu? Não comi. Nem comprovou, depois você provou? Não, eu não sabia o que era. Mas tem que provar um salmão, se eu soubesse. Mas não é cru, é defumado. Eu não sabia. Agora que sabe, agora você vai comer um salmãozinho? Se vier outro, eu como. Alex, tem um salmão por agora? Não tem, né, moça? Por favor, não tem. Se eu soubesse disso, eu tinha arranjado um salmão defumado. Não, mas fica pra próxima, não tem problema. O que mais que você te ofereceu? Você não tava nesse voo? Não, eu não fui. Você não foi? Mas como é que é essa dupla caipira que ele arranja? Um outro não vai. Não, ele foi lá, inclusive, pra ver instrumentos, pra ver se comprava alguma coisa. Ah, é? Ele foi sozinho pra economizar. Você fala inglês bem, aberto? Como é que você falava lá na jovem inglês? O senhor tá aqui piracicadão. Como é que é? Fala um pouco. Nada, eu não falava nada. Nada, nada. Porque lá tem... Como é que você diz cachorro quente? Não sei. Cachorro quente? Hot dog. Não tem... É, mas eu não sei. Você chegou a passar fome lá, não? Passei. É, mas não conseguiu pedir comida? O que que foi? Não, não consegui comprar. E aí já com dinheiro no bolso e tudo. Chega mais pra cá um pouco. Cheguei mais junto. Porque eu achei que eu ia gastar uma quantia, né? Então eu falei, eu vou pra lá, vou comprar um violão e tal. Então levei uma certa quantia de dinheiro. Aí eu fui com um amigo meu, o Pedrinho Lopes. Falava muito bem inglês. Falava muito bem inglês. Aí eu falei, olha, eu trouxe tanto pra... Pra comprar os instrumentos e tal. Ele falou, não, vamos na loja. Fomos, compramos os instrumentos. Com o dinheiro que eu tinha e acabou. Aí eu entrei no cartão de crédito dele. Né? Ele deu uma certa confiança. Nós compramos a rodo. O que deu. E viemos embora. Mas eu não sabia dessas coisas. Aí o... O Pedrinho falou, olha... Isso já tava chegando aqui em São Paulo. Falou, tudo que nós compramos nós vamos ter que pagar a alfândega. Falei, nossa senhora. Não tinha mais nada? Falei, vai ficar tudo os instrumentos aí. Azedou tudo. E aí? Aí nós chegamos, pus, no carrinho e tal. Eu empurrando um carrinho, o Pedrinho outro carrinho. O homem da alfândega falou, vocês têm alguma coisa pra declarar? Falei, não. Falei, e esse monte de coisa arada aí? Falei, nossa senhora. Falei, a equipe nossa já passou? A gente viaja com vinte e poucas pessoas, né? Falei, não, não passou nem. Falei, então a hora que eles passarem, a senhora vai ver o que é esse instrumento. Isso aqui é só um pouquinho. Do que nós trouxemos. Vocês foram lá, fomos fazer um show lá. Sou da dupla César e Paulinho. E tal, tô trazendo aqui o instrumento do meu irmão. Violão, papapá. E esse amigo meu falou, olha, a hora que nós chegar lá. Se der uma luz verde, nós rapa. Se der vermelho, azedou. E eu não tava enxergando a luz. Aí eu cutucava, depois o homem liberou nós, né? E eu cutucava, ele falava, Pedrinho, cadê a luz vermelha que você falou que ia acender pra nós? Não acendeu nada. Ele falou, vambora. E passamos, não pagamos nada. Quer dizer que o rapaz... Mas eu acho que já caducou, porque faz cinco anos. Já caducou. Nem que existisse. Já caducou. E você passou com essa conversa de dizer que vinha uma banda atrás de 20? De 20. E era só você com o seu amigo com cartão de crédito? Só. Você já pagou esse cartão de crédito do amigo? Ainda não. Mas vou pagar. Tem cinco anos. Já caducou também. Não, mas ele falou que ele tem dinheiro lá, né? Ele falou que o juro lá é baratinho. Eu tô num juro de lá. Lá quase não tem juro. Gente, e o negócio da calça? Isso foi interessante, João. E esse negócio da calça emprestada? Como é que foi isso? Foi interessante. Não foi bem emprestado. Não foi um empréstimo. Logo que saiu o fax. O fax. O fax. Inclusive, eu quero frisar bem, João, que muita gente da imprensa, da mídia, não sabe desse detalhe que nós, César e Paulinho, nós somos, além de padrinhos de casamento, nós somos padrinhos de dupla, do João Paulo e Daniel. Do só do João Paulo com o Daniel. Certo. Então, eu queria deixar bem claro isso que aconteceu, inclusive, com o Paulinho e com o João Paulo. Esse detalhe. Fato real. Passou lá o rapaz vendendo fax. Não, isso aqui é muito bom, isso aqui. Manda mensagem, manda documento, manda o que você quiser. Passa tudo. Falei, beleza, quanto custa tanto? Peguei e comprei. Zerado. Zerado o fax. Fiquei olhando nele, não chegava nada. E o João Paulo? E ele instalado já no telefone? Instalado, beleza. Fiquei uns doidinho olhando nele, não veio nada. E o João Paulo, o João Paulo também comprou um. O João Paulo comprou um fax também na mesma época. E eu fui padrinho de casamento e não tinha calça branca. Falei, nossa, e agora? Não vai dar pra ir na igreja. Peguei e liguei pro compadre. Falei, ô compadre, tô numa dificuldade muito grande aqui. Ele falou, o que que é? Falei, eu sou padrinho de casamento e não tenho calça branca. Ele falou, eu tenho uma quiserada nova. Falei, manda por fax pra mim. Falei, casamento é daqui uma hora. Você manda ela. Eu visto, fico tranquilo. Pelo fax ela já vem passada. Já vem. Aí eu esperei dez minuto, meia hora e não veio. E olhando ali o fax, nada. Peguei e liguei. Pô, compadre, vai furar? Falei, Paulinho, não passa. Falei, como não passa? Sim, parei, o senhor tá com defeito. Tem outro lá tentando botar também. Falei, se aparei, o senhor tá com defeito, não vale nada isso. Falei, compadre, ela engastaia dentro. Eu já desfiz até a barra. Se vai ver se vai, mas não vai. E não veio. Esse fax tava mal, tava com defeito. Marca ruim. Gente, eu comecei com essas duas simpatias. Rapidinho, rapidinho. Como a gente esteve aqui no seu programa, 24 anos de carreira, nunca viemos no seu programa, é um prazer imenso pra gente. Prazer pra mim. Parabéns pra você, pra esse público maravilhoso, esse auditório. Você já faz parte da equipe do César Paulinho. Bom, um bonezinho que eu pego e bode do lado. Beleza. Pra você. E uma camiseta do César Paulinho e da equipe do César Paulinho. Espírita equipe. Obrigado. Esse aqui não é palavrão não, viu? O que que tá escrito aqui? Não? Não, não é. Mas tem que ler embaixo. Pisa no freio, Zé. É. Esse aqui. Aí sim. Mas o pessoal sabe como é que é o pedacinho. O pedacinho pode cair, nós vamos tudo pro saco. Oi! César o Paulinho! Bravo! Obrigado.